Olá, crianças do segundo ano. Vamos com mais uma aula de matemática, trocando moedas e vamos começar com essas imagens. Vamos para o troca de ideias. Guilherme tirou do cofrinho as moedas que havia economizado e vai trocá-las por moedas de maior valor. Então, temos essa tabela. Dez moedas de 10 centavos podem ser trocadas por 1 real. Cinco moedas de 10 centavos podem ser trocadas por 50 centavos. Duas moedas de 50 centavos podem ser trocadas por uma moeda de 1 real. E duas moedas de 25 centavos podem ser trocadas por 50 centavos. Ainda utilizando essa imagem, vamos para as 10 moedas de 10 centavos. Fazendo a adição dessas 10 moedas, temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ou seja, 100 centavos equivale a 1 real. Indo agora para as moedas de 50 centavos. A adição 50 mais 50 é igual a 100. Então, 100 centavos equivale a 1 real. Agora tem um desafio para vocês. Quantas moedas de 5 centavos são necessárias para poder trocar por uma de 10 centavos? Então, vamos lá. 5 mais 5, a adição temos 10. Então, iremos precisar de duas moedas de 5 centavos. Agora, próximo desafio. Quantas moedas de 25 centavos são necessárias para poder trocar por uma de 50 centavos? A adição? 25 mais 25 é igual a 50. Então, iremos precisar de duas moedinhas de 25 centavos. Vamos para 50 centavos? Quantas moedas de 50 centavos são necessárias para poder trocar por uma moeda de 1 real? Vamos para a adição? 50 mais 50 é igual a 100. 100 centavos equivale a 1 real. Agora, crianças, página 12, você pode responder essa página que já eu volto para conferir. Bem, então vamos conferir a sua resposta. A primeira questão é pedir para você pintar as moedas para obter a quantia indicada. A letra A, ela traz 50 centavos. Quais as moedas você pintou? Então, vamos lá para as respostas. Bem, crianças, você pode ter pintado duas moedas de 25 centavos ou então você pode ter pintado cinco moedas de 10 centavos. As duas opções estão corretas. A letra B, ela pediu para você obter a quantia de 1 real pintando as moedas. Você pode ter pintado duas moedas de 50 centavos ou quatro moedas de 25 centavos ou uma moeda de 50 centavos e duas moedas de 25 centavos. A letra C, dois reais. Você pode ter pintado duas moedas de 1 real ou quatro moedas de 50 centavos ou uma moeda de 1 real e duas moedas de 50 centavos. E a segunda questão temos as moedas de Léo e de Beatriz. Vamos acompanhar aí na imagem. Léo e Beatriz estão juntando moedas. Observe a quantia que cada um deles já conseguiu juntar. Vamos lá, letra A. complete o quadro com a quantia que cada uma das crianças conseguiu juntar. Vamos realizar a adição com as moedas do Léo. 25 mais 25, temos 50. 50 mais 10, temos 60. Então, o Léo tem 60 centavos. Vamos para as moedas da Beatriz. 25 mais 50, temos 75 centavos. Então, letra B, quem conseguiu juntar mais dinheiro? Léo ou Beatriz? Quem conseguiu juntar mais dinheiro foi a Beatriz. E para você responder aí no seu cantinho, vou deixar a página 13. Crianças, nossa aula fica por aqui. Um grande beijo, meus amores e até a próxima.